A cada dia, saem das periferias do Brasil gírias, músicas, histórias, que contagiam grande parte do país. A periferia tem muitas vozes. Solta o tamborzão pra curir, pra chorar. Periferia é tudo, né? Nós somos agentes transformadores. Como os governantes são incompetentes. A cultura forma elos. A periferia sempre foi o centro, né? Eu sou o Anderson Quack e você já está na cultura da periferia. Eu sou o Anderson Quack. Se inscreva no canal.